Mais ou menos nessa época do ano, milhões de estudantes do terceiro ano do ensino médio realizam uma prova que pode definir o destino de suas vidas nos próximos 50 anos. Claro, eu estou falando do Enem, o principal vestibular que permite o acesso à maioria das faculdades do Brasil. Só que desde anos 2020, o Enem foi adiado por causa da pandemia e será realizado em janeiro do próximo ano. E mais ou menos nesta data, o Flagueiro estará de férias do canal. Por conta disso, ele vai recordar hoje nos GPs Esquecidos a super importante corrida que ele fez faltar o Enem para assistir. Sente a agradecer a todos os membros que patrocinam o canal todos os meses aqui no Flagueiro. Nosso plano de membros, que começa a partir de R$ 1,99 por mês, oferece benefícios exclusivos como lives privadas e acesso antecipado a vídeos. Clique hoje mesmo no botão Seja Membro e confira. Começa a partir de agora, mais um GPs Esquecidos. Esse Enem que eu estou me referindo aconteceu no ano de 2010, realizado nos finais de semana do dia 6 e 7 de novembro. Adiado por um mês por causa das eleições presidenciais, esta havia sido a segunda edição do novo Enem. Um formato reformado, com uma nova proposta, uma prova moderna, mais humanizada, com o objetivo de não privilegiar a decoreba. Bom, pelo menos na teoria. Na prática, você irá analisar listas do planeta Júpiter, habilidade na qual ajuda em nada para aumentar o seu contra-chefe no final das contas. Esse final de semana do dia 6 de novembro foi muito importante para a história da humanidade. Entre as notícias de destaque daquela época, na área da geopolítica, Niamar, um país pequenininho, ali na Ásia, perto da China e Índia, realizava as primeiras eleições presidenciais desde 1990. Na ciência, o ônibus passei ao descobre e levará o primeiro roboanauta humanoide ao espaço. No final daquele mês, a polícia iria invadir o complexo do Alemão no Rio de Janeiro, proporcionando imagens históricas como esta. No entretenimento, Paul McCartney realizava um show no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, para um público de 50 mil pessoas. Foi a terceira vez que o cantor se apresentava no Brasil. No cinema, na semana seguinte, alguns prêmios do Brasil estariam em cartazes do documentário Senna. Nos games, teríamos três lançamentos naquele mês de novembro. Call of Duty Black Ops, Need for Speed Hot Pursuit e Assassin's Creed Brotherhood, na época que a franquia prestava e que tinha o Ezio. Nos esportes, teríamos um clássico do vôleibol feminino, Brasil e Cuba, no Mundial Feminino de Vôlei. No futebol, teríamos o clássico paulista Corinthians e São Paulo, no Morumbi, válido pelo Campeonato Brasileiro. No surf, Kelly Slater conquistava o seu décimo título mundial. A MotoGP encerrava o campeonato em Valência, com a vitória de Jorge Lourenço, e que definia ali o título para o piloto espanhol. E, claro, o grande prêmio do Brasil, que foi destaque nos jornais esportivos da época. O campeonato de Fórmula 1 ainda estava aberto. Tínhamos o Alonso na conta do campeonato com 231 pontos, com o Eber com 220 logo atrás. Hamilton estava com 210 pontos e Vettel com 206, com 50 pontos ainda em jogo. Até o Banto, com 189 pontos, ainda tinha possibilidades remotas de título. Ou seja, podia acabar o campeonato naquele GP Brasil, com quatro pilotos na briga ainda. A depender de uma combinação muito específica de resultados. Saudades da época que não se decidia campeonato faltando quatro corridas. Juntos isso é o fato de eu ter uma antena melhor para acompanhar em HD, coisa que em 2009 eu lutei 40 minutos com a antena para acontecer isso aí no final. Ele tem o pneu furado, eu tenho que parar. Não foi o dia dele. E o fato do sistema de gravação ter perdido o sinal da corrida anterior na Coreia do Sul? Quer saber? Liguei o *** para o Enem e no dia 6 de novembro de 2010, às duas da tarde, eu estava lá assistindo na Globo o treino oficial do grande prêmio do Brasil. Enem, dia de GP do Brasil, devia ser crime. Passeio de 10 anos de cadeia. Um treino que contou com a chuva para embaralhar um pouco a disputa pelo título, mas que não interrompeu o treino por quase três horas como no ano anterior. Enquanto vocês aí estavam interpretando a visão dos índios ticunas, o Q3 estava pegando fogo. Reginaldo apostava na folha do Vettel. Luciano Burti, Mariana Becker, Carlos Gil e Galvão, todos apostaram no Eder. Todo mundo errou. Embora na primeira metade do Q3 dava o resultado esperado com os quatro pilotos lutando pela pole position, um tal de Nico Hulkenberg, pilotando de Williams, estreante da Fórmula 1, marcava a pole position, aproveitando-se da pista secando e com pneus e slicks. Ele fez um tempo um segundo mais rápido que o Vettel, que larga em segundo colocado. Ele não deve estar acreditando no que fez, não só a pole position, mas como foi a pole position. Chegamos no dia da corrida. Enquanto você estava pensando sobre o que você iria escrever sobre a importância do trabalho na construção da dignidade humana. Com esse Enem visionário que já previa o trabalho home office em 2020, um coral dos meninos do Morumbi cantava um hino nacional naquela corrida que poderia definir o campeonato. No grid, Vettel era o segundo, Weber terceiro, Hamilton quarto e Alonso quinto. Com essa formação no grid, dificilmente o campeonato acabaria no Brasil. Na largada, Vettel assume a ponta, ultrapassando Nico Hulkenberg. Weber foi para o segundo e Hulkenberg segue o terceiro. Acompanhávamos uma disputa de Alonso e Hamilton pela quarta posição. Alonso aproveitou o erro de Hamilton para escalar o pelotão e tentar chegar nas Red Bull. Na volta 5, Alonso parte para cima do Nico Hulkenberg. Porém, numa época sem asa móvel, seria uma tarefa muito complicada para o piloto da Ferrari, porque o Nico conseguia se defender muito bem. Mas na volta 7, o piloto esporal fez uma ultrapassagem sensacional em cima do piloto da Williams, enquanto a Mariana Becker estava falando com o Neymar. Péssimo timing. Enquanto isso, Hamilton, como sempre, reclamava dos pneus com 10 voltas de corrida. O Hamilton dizendo que não tem aderência no carro. Ele já estava treinando a sua versão de Bono My Tires Are Gone. Lá na frente, o Vettel já colocava uma volta numa Hispânia. Era impressionante o desempenho da equipe estadunica na temporada de 2010 e só precisava de 15% das voltas para tomar uma volta. O destaque do início da corrida era Hulkenberg, que possibilitava disputas muito interessantes com grandes pilotos como Hamilton e Alonso, com dificuldade de fazer a ultrapassagem numa época sem DRS, porque no demais acontecia nada dessa corrida. Apesar das reclamações de Hamilton, Banto e Massa foram, na verdade, os primeiros pilotos a realizar a parada na volta 12 e 13. Porém, a corrida do Rubio e Massa vai para o Pereleu, no pitch do Massa duas voltas depois da primeira parada, porque ele teve problema dos pneus. A roda não estava bem encaixada. Enquanto isso, a Williams fez um pitch muito ruim com um veterano que estaria em seu penúltimo ano da sua carreira na Fórmula 1. Os líderes começaram a parar só na volta 21. Naquele momento, Weber estava 2,5 segundos atrás do Vettel, Alonso estava 10 segundos no Weber e Hamilton estava 13 segundos no Alonso. Não havia expectativa de briga direta entre os pilotos envolvidos na disputa pelo campeonato, ao passo que Hamilton parava primeiro para tocar os pneus. A questão do Enem sobre a análise artística do quadro do Monet estava muito mais emocionante que o grande prêmio do Brasil. Galvão, durante a corrida, indagava aos comentaristas se havia alguma possibilidade do Vettel entregar a posição para Weber pela disputa do campeonato. Nenhum dos dois comentaristas acreditava nesta possibilidade. Respondendo então essa pergunta, não vão pedir para o Vettel ajudar, não. Após a parada dos líderes, nada mudou entre os quatro primeiros trocados da corrida e do campeonato. Naquele momento, Weber ficaria 8 pontos atrás do Alonso e o Vettel estaria 15 pontos atrás do Alonso, ainda vivo no campeonato. A tática do Banta inteiro antecipar da parada, na verdade, funcionou. De 11º lugar, ele pulou para o 5º lugar. É uma pena que ouve aquela cagada da Ferrari com massa, uma vez que ele tinha adotado a mesma estratégia do Banta. Na volta 35, adivinha quem furou o pneu de novo por dois anos seguidos? Fora do mal de você, Rubinho! Bastava aquele fim melancólico de 2009 e agora de Williams andando lá atrás, pagou caro pela briga que teve com Alguerço Ari. Foi um péssimo dia para os brasileiros. Mas azar ainda, na volta 44, Lucas de Graça se retira também da corrida. Mas também com o carro da Virgem, ninguém esperava muita coisa. Até porque esse piloto brasileiro passou em branco durante a transmissão da corrida. E voltou para a corrida apenas para justificar o seu salário algumas voltas depois. Havia uma expectativa de certa emoção na volta 46 com Weber, se aproximando do Vettel. Aquela era a menor distância entre os dois pilotos da Red Bull. O que era inesperado, todavia, seria uma fila de oito carros para dar volta, disputando diretamente por posição, que poderia, de certa forma, atrapalhar os planos do Vettel. No final das contas, a distância permaneceria em dois segundos, porque o Weber teve mais dificuldade de lidar com os retardatários. O Liuzi atrapalhou o soninho da tarde dos fãs de Fórmula 1 que acompanhava aquele GT assim que ele bate na curva do sol, provocando a entrada do safety car. Seria a salvação para a ficha corrente dos brasileiros e uma expectativa de que os concorrentes de Etal Título conseguissem, no fim, brigar por posições diretamente. Bantam para de novo nos boxes e volta na quinta posição. Enquanto isso, a Mercedes se atrapalha ao colocar a Rob no carro do Rosberg no pit stop. A relargada acontece na volta 56. Infelizmente, a direção de prova não reposicionou os retardatários para que tivesse uma disputa direta entre aqueles pilotos que estavam disputando pelo caneco. E por conta disso, assistimos uma disputa direta entre os retardatários. A distância entre o Vettel e o Weber, na verdade, dobrou em comparação a antes do safety car, após o líder pilotar em ritmo de classificação. Segundo a transmissão da época, o carro do Weber teve problemas de superaquecimento, então ele teve que diminuir o ritmo de corrida. E com isso, Alonso começava a se aproximar pelo Weber, disputando pela segunda posição. Chegar é uma coisa, passar é outra. Mas ficou por isso mesmo. Apesar da briga dos pelotões retardatários na parte final, nós não tivemos disputa direta entre os candidatos ao título. Com a vitória do Vettel, com Weber e Alonso no pódio, foi uma corrida em interlagos bastante esquecível. E por conta disso, esse GP apareceu neste maravilhoso quadro. Nenhum sinal HD aguentou a corrida meia-boca e caiu ao não conseguir recuperar a imagem após a volta dos comerciais. Por fim, uma curiosidade. Sabia que se a Red Bull tivesse favorecido o Weber, que estava à frente do campeonato, antes da corrida de Interlagos, Alonso teria sido campeão do mundo com 252 pontos, enquanto Vettel e Weber ficariam empatados em segundo com 249 pontos. Moral da história, não falte o vestibular para ver uma corrida. Enquanto vocês aí devem estar me criticando, nossa, o Flá Game perdeu o vestibular para ver corrida, nossa, que cara irresponsável. Começa a partir de agora, as 7 verdades absolutas e irrefutáveis do Flá Game. Nas escolas, o vestibular é superestimado para apenas colocar a sua foto no outdoor e convencer outros pais a fazerem a matrícula naquele colégio e se você passar para uma universidade de renome. Quando você passa para uma universidade menos conhecida, mesmo que seja para o curso que você deseja, te tratam com destem. Há outras formas de ganhar a vida além da faculdade. Uns há para fazer a carreira militar, outros fazem concurso público, tem opção de jovem aprendiz para entrar no mercado de trabalho. Você também pode empreender ou até mesmo falar groselha aqui no YouTube criando um canal. Espero que não sobre automobilismo, porque já tem muita concorrência. E se tudo der errado, você ainda pode fazer vídeo no Clip for Sale e ganhar em dólar. O Enem de 2010 não esteve livre de problemas. O terceiro ano daquela época foi cobaia, igual os telespectadores do sinal de alta definição da Globo. Houve problemas na época com o cartão-resposta das provas que estava na ordem errada. Para falar a verdade, a minha prioridade na época era apenas me livrar daquele colégio que eu estudava, cujo ambiente já estava se tornando tóxico para mim. Passar no vestibular era completamente secundário. 4 Para quem mora na região de Vila Valquere, no Rio de Janeiro, saibam vocês que anteira interna amplificada é um belo enfeite de cozinha. 5 Apesar da competitividade do Campeonato de Pilotos de 2010, a enorme maioria das corridas daquela temporada foram muito chatas. Tanto que inventaram artificialidades em 2011 como DRS. 6 No final das contas, Flan Game acabou entrando na faculdade e se formando com louvor no curso de ciência da computação. Curso qual entram 40 e se formam 3 porque nego não aguenta tanta matéria de exata e também não aguenta por termo de tão chato e traumático que é. Põe aí a foto do diploma do curso, diretor. Só tenho embaçado algumas informações pessoais e o nome da instituição, porque sabe como é que é, né? Se ela quiser aparecer no meu canal, ela que me pague. 7 Apesar de ter me formado numa instituição particular, a primeira metade da graduação fiz uma faculdade pública chamada UESU na zona oeste do Rio. Essa eu posso falar o nome porque o fim de uma universidade pública não é primariamente um lucro como é na particular. E para ser aprovado para tal faculdade pública, eu tive que prestar o Enem novamente. Depois de um 2011 sabático durante o qual eu havia criado este canal, em 2012 eu prestei o vestibular de novo. E adivinha? Eu tive que perder outra corrida para fazer essa maldita prova. O GP que eu tive que confiar no gravador para poder fazer essa prova, eu conto para vocês no futuro GP Esquecidos. Por ora, se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like e de favoritar esse vídeo. Siga o Flagrama nas outras redes sociais para ter acesso a conteúdos exclusivos. E na descrição tem dicas de cursos que vocês podem fazer para ajudar a se livrar do Enem de uma vez por todas. Caso entrar na faculdade após o ensino médio, seja a opção que faça mais sentido para você. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!